Tenho certeza que... Médica? Eu disse sem perguntas. Ligue. Com prazer. Começar. Tenho certeza que você calculou corretamente? Minha barriga desapareceu. Estou magra de novo. Se a barriga dela sumiu, deve ser minha agora. Eu sabia. Estou tão feliz que funcionou. Era óbvio. Obrigada de novo. Obrigada, não vai pagar minhas contas. Espera um segundo. Ah, sim, funciona. Tome seu dinheiro. Tchau. Você acha que eu preciso disso? Espera. Estou mesmo grávida? Não se preocupe, senhora. Vamos verificar agora. As coisas acontecem. Você sabe. Acho que é um erro. Talvez o ultrassom precisasse de um médico também. Ei, você. Trabalhe. Receio não saber o que tem de errado. Olha. Vou ter uma filha? Obrigada, doutor. Agora vamos preencher os papéis. E por que ela me trouxe aqui? Vai mostrar o que eu comi? Ei, cócegas. Ah, funciona mesmo. Legal. Esse é o nosso estetoscópio. Você pode devolver, por favor. Tá bom. Ah. E por que eu o trouxe comigo? Aqui está. Sou e salvo. Obrigado. Receio que teremos que queimá-lo agora. Sou nojento. Faz tempo que não aqueço. Já estava na hora. O que tem de errado com o meu tapete? Os unicórnios passaram por cima dele. Isso é muito ruim. Mas é fácil consertar com uma lata de spray preta. Trum, trick. Efeito. Muito melhor. Vamos colocar aqui. E adicionar alguns adesivos. Todos devem saber de quem é o tapete. E posso decorá-lo com desenhos. Que seja air. Desenhos nunca são demais, certo? Perfeito. E agora o treino. Eu nunca vou ficar entediada com este tapete. Posso participar? Oi. Espero que não se importe com a companhia. Namastê. Eu tenho que tentar. Oh. Parece bem fácil. A respiração é a chave para o equilíbrio. E agora, setanasa. Espero que minhas costas estejam bem. Cabeça parada. E a ponte. Eu desisto. Pose do guindaste. Alguém me pega. E a última. Lentamente desça e precisamos da divisão. Não podemos fazer isso devagar? A gravidade faz o seu trabalho. Oh, não. Eu não consigo fazer isso. Isso dói. Acho que já tive esportes suficientes por hoje. Ok. Então tenha um bom dia. Tchau. Espere. Como nos levantamos? Eu preciso ver o médico. Tem alguém aí? Ajuda. Eu não consigo levantar. Por favor. Tenho certeza que ele vai cair nessa. Tenho todo o lixo mais fedorento da casa. É isso. Vamos esperar. Ah, gostoso. Hoje é meu aniversário. Não é o melhor momento. Ok. Eu tenho que fazer isso. É. Exatamente o que eu preciso. O que é isso? Sai do meu caminho. Eu amo esse cheiro. Sim. Peguei você. Agora tudo será diferente. Vamos lá, coisa de robô. Ligue. Desligue isso. Mais rápido. Ufa. Essa foi por pouco. O quê? Não. Mais uma vez. Finalmente. Pensei em ficar azul. Sem chance. Ei. O que foi isso? Isso é o vento? Ei, devolva minhas pernas. Pugsley. Ah, vou ter que me acostumar. Bom, pelo menos os sapatos são gostosos. Olha, ficou cansada de contar estrelas. Sinto-me como uma ponte. E é lá que ela está. Eu estive procurando por você, Wandinha Adams. Hã? Como você chegou aqui? Ninguém está em casa. Você não pode se esconder de mim, Wandinha. Venha cá. O quê? Onde ela foi? Ela deve estar aqui. Para de brincar de gato e rato. Concordo. Deixe-me sair agora, Wandinha. Sim, sou eu. Mãozinha, lide com ela. Você não pode me vencer. Ah, não. Minhas presas. Vou usá-las como artesanato. Trum, trick. Costumavam ser presas. Se tornarão brincos. Acho que os vampiros vão ficar longe dessa lembrança. Agora eu posso descansar um pouco. É meu! O quê? Para onde foi? Pugsley, é você de novo. Só estou com fome. Eu sempre pego as coisas sem graça. Talvez eu quisesse sentar no banco também. Essas aulas para pais são ótimas. Às vezes trabalho meio período lá. Obrigada, Mãozinha. Tão fofo. E não se esqueça de tomar suas vitaminas e desaquecer. Por que ninguém se porta comigo assim? Nós vamos resolver isso agora. Bem, agora estou quase grávida também. Parece natural. E por que eles não cuidam de mim? Ei, você não vê? Um homem grávido aqui. Pugsley, como você explica isso? E por falar nisso, existe um ótimo guia... O quê? Está tudo bem? É só inchaço. Isso foi tão difícil. Espera um segundo. Enfermeira, leve o paciente. Deite, senhor. Preciso descansar. Não resista. Aqui vamos nós. Respire. Não fique nervoso. Vamos te levar para o exame. Ele está dando a luz? Talvez. Mas vamos fazer todos os exames primeiro. Não era isso que eu estava esperando da gravidez. Ok. Hora de parar com isso. O que você fez? Você viu isso? Doutora Kylie, você está bem? Ah! O que essa coisa está fazendo aqui? Gostou horrível. Precisamos trabalhar no estilo... Vem cá, neném. Vamos fazer uma almofada digna de você. Você terá uma fronha de veludo preto. Cortamos o que não precisamos das bordas. Quanto mais liso, melhor. Agora precisamos de três pequenos triângulos. É melhor fazer mais. Rolamos algo como uma bola de neve de barro. Vamos rolar uma bola menor. Use a massinha vermelha. Ótimo. O olho está quase pronto. Passe cola quente nas bordas da fronha dos dois lados. Cole as metades juntas. Desse lado, adicione o olho... E os dentes que faremos de triângulos. Que monstro fofo! Você é perfeito pra minha filha. Deixe-me mostrar o seu lugar. Isso mesmo. Deite-se. Descanse. Parece que ainda falta alguma coisa. Amorzinho, você acha que devo acrescentar algo? Acho que poderíamos ter um móbile. Não com essas pedras. Vamos dar uma aparência decente ao móbile. Muito melhor. Olha, bandinha. Sou uma foca. Pugsley. Não. Pare. Ah! Alguma coisa rachou. Saia do berçário. Você não é mais uma criança. Ignorde os protécteos de brótios. O que tem de errado comigo? Eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Ah! Meu rosto! Feitiço. Impossibilita meu irmão de voltar aqui. Por favor, para com isso. Tchau, irmão. Quanto tempo eu não vejo mãozinha. É assustador. Mas eu gosto. Você não se importa se mãozinha tomar conta de você, certo? É muito conveniente. Vamos. Temos algo para fazer. Ei! Alguém aqui? Sim! Entre! O que aconteceu? Eu tenho um problema abaixo da cintura. Essas não são as minhas pernas. Eu tenho uma solução. Vamos apenas raspar o que você não precisa. Não há absolutamente nada sobre o pelo. Não vai funcionar. Ok. Mas e a amputação? Senhora, espere. Não é o que eu preciso. Você é tão sem graça. Então eu não posso te ajudar. Tchau. Vou ouvir música. Legal! Senhorita Kylie, ajuda. Esse monstro pegou as minhas pernas. Não dê ouvido a ele. Está tudo bem. Gosto é algo com o qual as pessoas nascem. Minha filha tem isso no sangue. Ah, e eu posso cantar para o bebê também? Isso é horrível. O que é amor? Baby, não me engança. Não me engança. Ok. Está ficando fora de controle. Você pode parar? Pugs é a superstar! Rock and roll pra sempre! Não consigo ver suas mãos. O show acabou. Em breve eu serei tio. Pobre criança. Que nome devo escolher? Você pode me dizer qual você gosta? Não. Não é nada disso que precisamos. Ah, Pugsley. Aqui está você de novo. Ah, você decidiu escolher um nome pro seu bebê? Eu sei como te ajudar. É. Vai ser muito mais fácil pra você escolher. Eu sugiro Pugsley. Wagsley. Ou Pugsley. Ah, como o meu. Que seja... Pugsley. Você acha que é um menino? Precisamos pensar em todas as opções. Mas são todas horríveis. Você não tem muito tempo pra pensar. De onde você tirou isso? Ninguém deveria saber. Mas espere. Bandinha Friday. Esse é um ótimo nome. Por que eu não pensei nisso antes? Pessoal, qual nome vocês escolheriam para o seu bebê? Escreva suas opções nos comentários aqui embaixo deste vídeo. Ah, esse fardo está ficando insuportável. A propósito, quanto já pesamos? Uau. Isso é ruim. Hora de voltar aos treinos. Vamos começar com o aquecimento. Um. Com a barriga não é fácil. Mas eu aguento. O verão está chegando. Agora mudamos o grupo muscular. Ótimo. Espero ter ajudado. Não deveria ter trabalhado tanto. O bebê não gostou. Não se preocupe. Agora vamos comer. Espero conseguir alcançá-lo. Vamos. E agora aqui está minha medalha pelos esforços. Eu não merecia isso. Ainda não estou magra. Isso tudo deveria estar no lixo. Gostoso. Valeu, bandinha. Me dê mais. Até parece. Doce não vai machucar ninguém desde agora. Dá pra mim. Nada de Pugsley. Precisamos de um estilo de vida saudável. Vamos ver. O quê? Continua a crescer. Com certeza estou grávida. Como eu poderia esquecer? Eu já comecei a me preocupar. Agora é hora de machucar alguma coisa. E você queria jogar fora. Não é tão gostoso. Doutora, você está aqui? Isso é estranho. Ela sempre está aqui. Entre. Me chame de doutor Mãozinha. Relaxa. Você está em boas mãos. Vamos ver o que temos aqui. Está muito grande para um inchaço. O ultrassom vai nos ajudar. Isso é o que eu pensei. Toques finais. Parabéns. Você está grávida. O quê? Precisamos de fogos de artifício? Eu quero lembrar desse momento. Vamos, amor. Temos que contar para a família. Consegui. Prepare-se. Você vai ser tio. O quê? Se eu soubesse, nunca teria ligado aquela máquina. Achei que ele ficaria feliz por mim. Não estou acostumada a caminhar por duas pessoas ao mesmo tempo. Hora do banho. Vi que os orbes são perfeitos para te ajudar a relaxar. E alguns dedos para dar sabor. Acho que é o suficiente. Nunca pensei que seria tão legal. É tão legal que dá até para abrir um spa em casa. Que alívio. Uau. É hora de pensar no lugar para um bebê dormir. Parece que Pugsley vai ter que abrir um espaço. O que você quer dizer? Já estou embaixo da escada. Ah, parece muito melhor. Simplesmente perfeito. Pugsley, espero que você se lembre de que não pode dizer não a uma mulher grávida. Eu não vou sair daqui. Não vou ao lugar nenhum. Pugsley, você é um cavaleiro. Ah, ok. Você pode ficar. Será um menino ou uma menina? Não quero dizer a mesma coisa 100 vezes. É melhor anunciar uma vez. Oi, querida. Parabéns. Ei, bandinha. Que bebê lindo. Vamos, mamães. Bandinha, espero que você continue a mesma valentona. Oh, não. Parabéns, senhora. Fique tranquila. Bandinha, adoro suas festas. O quê? Ela não me convidou. Eu também tenho uma surpresa. Toma isso. Isso é uma cobra? Ah, leva embora. Ah, me estilo bandinha. Que gato medroso. E agora é o momento da verdade. Todos estão prontos? Onde está a flecha? Ah, eu acho que estou vendo. Muito bem, bandinha. Direto na mosca. Hahaha. Precisamos esconder o arco dela. Ok. Sem mais piadas. Quem está aí? Tantos confetes. Ok. Vamos fazer isso da velha maneira. Caldo, escolopendo, a terra molhada. Está funcionando. A fumaça é rosa. É uma menina. Eu sabia. Parabéns. E agora a caminhada de honra. Gente, não. Eu estou muito pesada. Estou tão feliz por você. Espera. Eu quero que você abra agora. Obrigada. Isso é muito bom. Estou abrindo. Tem algo pra mim? Trouxeram caixas vazias? Deve ser algo interessante. Uau! É um kit de dentista Puy-Doo. Legal. Estou de volta ao meu lugar. Pugsley, coloque tudo de volta. Como eu faço uma espuma? Eu vou fazer isso pra você. Agora é a minha vez de jogar. Ah, Vandinha, não. O que você fez? Você me deve 3 mil dólares. Uau! Muitos parabéns. É tão inesperado e legal. Obrigada, pessoal. Eu amo vocês. Gente, vocês também podem me parabenizar nos comentários. Prometo que vou ler tudo. Minha barriga coça. Eu não consigo parar. Vou coçar até ter buracos na minha pele. Vandinha, vamos lá. Fique tranquila. Preciso manter minhas mãos ocupadas com alguma coisa. Isso ajuda. Ok? Isso deve ser útil. Ah, e agora as luvas também estão em perigo. E agora não vou coçar, com certeza. Respire. Tudo está bem. Não, não consigo fazer isso. Só mais dois minutos. Plantas, pelo menos vocês não me traíram. Essa gravidez está deixando Vandinha louca. Exatamente. Pugsley, afaste-se das plantas. Agora, não toque nelas. Elas são as minhas amigas. Afaste-se. Eu tenho um podador. Não! Era tudo o que eu precisava. Obrigada. Patrick, você está bem? Ótimo. Está tudo pronto. Vamos abrir o caule da babosa. Cuidado com a faca. Agora remova a camada superior. Tiramos o que tem dentro com uma colher. Isso deve ser o suficiente. Talvez até para duas garrafas. Divida os pedaços grandes em pequenos. E joga os cubos em um recipiente. Misture. Para um melhor efeito de relaxamento, adicione um pouco de óleo de coco. Ótimo. Agora misturamos tudo até ficar homogêneo. Uau! Tão grosso. O creme está pronto. Agora vamos lidar com a embalagem. A primeira coisa a se pensar é a tampa. Vamos começar com isso. Colocamos um adesivo da marca do lado de fora. Decore o copo com caveiras. Ninguém vai tirar meu creme desse jeito. Acho ótimo. Se não forem caveiras, os espinhos não os deixarão abrir a jarra. Agora vamos adicionar um pouco de slime preto assustador. Isso sim é o que eu chamo de estética. Vamos ver se a coceira na barriga para. Uau! Bem melhor. E cheira bem. Ainda não sou mãe. Mas eu já gosto do Facebook. Legal. Que cheiro horrível é esse? Ah! Ah não! Vandinha, você poderia pelo menos usar as meias. Eu não consigo respirar. Parece um problema com você. Certo. Tudo bem. Eu não consigo alcançar. Como eu faço isso? Ufa! Preciso de ajuda. Obrigada pelo anúncio do Facebook. Espero que isso ajude. Vamos experimentar. Ah! Que cócegas! Por que eu não comprei isso antes? Ok. Pare. Eu sou Vandinha. Isso vai pro lixo. Ah! Achei que eram as pernas. Ei! O que você está fazendo? Vai ser a sensação! Vandinha, uma mergulhadora de lixo! Por causa dos chinelos? Eu odeio a impressa amarela. É aí que você pertence. Uma foto pra não esquecer. Querido diário. Acordei hoje com vontade de comer morango com peixe. Mas depois eu não consegui dormir por causa da dor na parte inferior das costas. Mas eu sei lidar com isso. Oi, cama nova! Ai! Vandinha? Acredite. Isso é mais importante que a sua cabeça. Ainda é desconfortável. Você podia ter pegado outra. Ah! Finalmente! O que tem de errado mesmo? Acho que vai ser mais confortável. Agora não há espaço pra barriga. E como eu devo escrever as minhas memórias? Ok. Levar de volta. Você tá brincando comigo. Apenas o melhor pro meu bebê. Travesseiro ortopédico, você é a minha última esperança. Acho que um pouco de branding não faria mal. Muito melhor. Estou tão cansada. Ok. Estou acordando. Como eu vim parar aqui? Querido diário. Nos últimos dias adormeci em tantos lugares diferentes. Acha que é porque estou grávida. Uma pessoa precisa de oito horas de sono e agora somos dois. Então estou dormindo por dois. Até consegui dormir bebendo Coca-Cola. Ainda bem que ninguém viu. Se eu continuar dormindo, pelo menos preciso de conforto. Talvez mais uma xícara de café me anime. E aí, Bandinha? A café não é ruim pra crianças. Como eu vou ficar sem café? Eu não aguento mais. Pelo menos usar uma máscara de café. Já me sinto bem melhor. O que? Um monstro! E aí, Pugsley? Levante. Ah, não. Doutor Mãozinha já está aqui. Vamos verificar a sua respiração primeiro. Ele respira. Parece que ele acabou de desmaiar. A Mônia fará com que ele se sinta melhor. Ah! O que foi isso? Cadê o monstro? Ocupado? Ei. Ah, eu não posso mais esperar. O único lugar onde ela não vai me pegar. Dança, 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 dança. Eu não consigo, por favor. Deixe-me entrar. Então, a mera é Peter Parker. Pugsley, você pediu. Essa é a última chance de abrir a porta. Desculpe, querida. Eu não sabia que abriria antes de você nascer. Ah? Treinando com as fraldas? Por que você está assim? Você se inscreveu no sumô? É melhor você calar a boca. A Vandinha está brincando. Onde você está? Ai! Tira! Você não é um bebê. Você vai descobrir. É tudo por causa desse dispositivo estúpido. Ela acha que ela está grávida. Pode fazer qualquer coisa. Duas pessoas podem jogar esse jogo. Vamos. Acho que eu sinto alguma coisa. É tão quente e leve. Acho que não vai funcionar. O quê? Estou grávido. Uau! Isso é pesado. Como que eu faço para levantar agora? Talvez a pegada reserva? Meus braços são realmente tão curtos. Como eu me mexo com essa barriga? Talvez estilo Vandã? Isso claramente não é para mim. Vamos lá. Coisa de robô. Sim. Eu consegui. Mas e se isso apiorar? Não. Não pode só piorar. Ai, tudo bem. Vamos conseguir. Eu sempre quis beber sangue. Ah. Que legal. Ah, não. Onde está o botão cancelado? Vamos. Funcione. Por quê? Funcionou. Ah, já sei. Já sei o que fazer. Finalmente. Obrigado, ciência. Eu voltei. Parece que estou pronto para dar o próximo passo. É isso, remoto. Você não vai mais machucar ninguém. Eu vou fazer um lanche. Minha barriga vai ter o penteado mais lindo de todos. Bom, eu precisava de algo para me manter ocupada. Como eu poderia esquecer minha dança? Hum, mas agora estou dançando não só com as mãos, mas também com a barriga. Não entendo. A bebê gosta. E também está dançando. Ou... Ah, não. Eu acho que eu vou entrar em trabalho de parto. Não fica nervosa, Wandinha. Apenas sente-se. Vamos. Respire, senhora. Coloca ela aqui. Ufa. Me diz que vai ficar tudo bem. Ah. Ai, tanto. Ah. Solte. Tome isso por agora. Oi. Por quê? Você poderia apenas pedir. Eu tenho um protetor bucal. Se apresse. Ah. Vamos, Wandinha. Empurre. O bebê já está quase chegando. Parabéns. É uma menina. Ela é muito linda. Meu amor, estou tão feliz. Foi assim que você veio a este mundo. Eu te amo tanto. E com o passar dos anos, vou te amar ainda mais. Feliz aniversário. Faça um desejo. Pronto. Cadê minha netinha? Parabéns. Eu tenho um presente pra você. Nossa. Obrigada, vovó. Isso é exatamente o que eu queria. Sério? Sim. Ok. Eu tenho que ir. Te amo. Meu projeto está quase pronto e finalmente terei um amigo. Espero que tudo dê certo. Tanta fumaça. Oi, linda. Oi, linda. Oi. Vamos. Temos muito o que fazer. Eu não deveria ter brigado com mãozinha. Pai, que tal uma mesada? Sim, claro, querida. Aqui está. Obrigada. Divirta-se. Crianças são caras. Nossa. Pai, me dá algum dinheiro? Mas eu acabei de te dar. Ok. Sabe que eu te amo muito? Nossa. Querido, preciso de um dinheirinho. Claro. Isso é tudo que eu tenho. Não chega mais, tudo bem. Eu não tenho mais nada. Ei. Reunião familiar, agora. Uma, duas, três. Tudo parece certo. Ou... Temos duas bandinhas? Ele não vai nos incomodar por um tempo, meninas. Vamos brincar. Estou tão feliz. E você não imagina como eu estou. Eu posso... Comida. Comida? Aqui está o seu café da manhã. Eca. Saudável é chato. É nojento. Mas vitamina... Crianças não gostam de vitaminas. Mas... Crianças são fáceis de enganar. Essa máquina mágica transforma comida em líquido. É só mergulhar tudo e ligar. E agora... Vou encher esses moldes em forma de miúlos... Para deixar minhas filhas espertas. E elas vão gostar com certeza. O que você tem? Não, Spie. Vou te pegar. Meninos? Por que vocês não comem algo? Ah, cérebro. Meu favorito. Gostoso. Adorei. Legal. Sim, agora somos zumbis. Mãe, olha. Nós somos zumbis. Ai, que medo. Não consigo. Você está fazendo algo errado? Já tentei de tudo. É complicado. Tenta você. Você é tão esperta. Eu adoraria. Espera. Só tem duas cores. Preto e branco. Oi. Oh. Você sabe quais cores devem estar num cubo de Rubik? Conte aqui embaixo nos comentários. Nós não conseguimos entender. Ai, legos idiotas. Eu disse pra vocês não deixar por aí. Ai, isso é insuportável. Quão difícil pode ser colocar tudo de volta. Nossa. O que é isso? Se for uma pegadinha, está fora de controle. Eu não vou mais aguentar. Chinelos macios mágicos. Essa é a solução. Ai. Ai, 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 ai. Ai, meus pés. Ai. Isso é demais. Ah, que chinelo legal. Gostei. Doces. Adoro doces. Hum. Delicioso. Apoiado. Realmente acabou? Estaremos em apuros. Ah, já sei. Faça novos doces. Ótima ideia. Estou dentro. Vai ser divertido. É, um pouco de cacau. E alguns vermes. Legal. Parece certo. Papai está vindo. Vamos nos esconder. Esses doces maravilhosos. Coma um enquanto ninguém está olhando. Hum. Gostoso. É mágico. Não acredito que ele comeu. É. Hum. Recheio novo? Ah, não. Eu gostei. Ah. Vou pegar mais um. Ninguém vai notar. Vamos. Tira uma foto. Ah. Olá, querida. Olha só o que uma das vantinhas desenhou. Elas estão assustadas. Entendi. Vou lidar com isso. Vou rasgar com as minhas próprias mãos. Apenas espere. Estou tão orgulhosa de nós dois. Quanto tempo. Já faz meia hora que ele está aí. Eu estou pegando no sono. Ok. Eu vou resolver isso sozinha. Ah, não entendo. O que está acontecendo aqui? Me conte sobre isso. Me conta mais. É hilário. Bom, você é tão engraçado. Ah, querida. Você pode me explicar o que está acontecendo? Ele não é um monstro. Huggy e eu servimos juntos no Iraque. Operação Tempestade no deserto. Éramos melhores amigos. Ele salvou a minha vida. Por que você não me apresenta, sua linda esposa? Claro. Eu sou Huggy. Não quero atrapalhar. Não. Cai fora. Você não pode morar debaixo da cama da minha filha. Mas, querida. Ok. Ah, alô, mãozinha. Mãozinha, você pode me ouvir? Ei, você está vivo, cara. Mãozinha. Oh, não. Não, 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 não. Eu vou te salvar. Levante-se, vamos. Eu não vou deixar você morrer. Mãozinha. Eu sei que você pode me ouvir. Ei, não atrapalha. Olha só, está salvando a minha vida aqui. Deixa para lá. Deixa que eu faço. Ei, o que está acontecendo aqui? Gostou do nosso novo vídeo? Então não deixe de curtir e de se inscrever aqui no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti